Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer uma análise para vocês de umas lentes para celular. Mas então é isso aí, vamos começar logo a passar a vinheta. Bom galera, inicialmente aqui temos algumas lentes, o legal dessas lentes aqui é que ela vem num pacotinho de viagem, que você pode levar para onde você quiser, então aqui temos uma das lentes, essa é a lente fiché, a lente que faz o efeito olho de peixe, então aqui tiramos a tampinha dela, ela vem com uma tampinha, se tirarmos a tampinha dela vocês podem ver aqui que temos a lente já, então aqui temos mais duas, elas estão conectadas juntas, porque essas duas aqui precisam ser duas para funcionar, se for uma só, vamos colocar aqui para vocês verem, se for uma só ela vai ficar desfocada, então aqui rosqueando, se for as duas como vocês podem ver não vai ficar desfocado, então aqui temos as lentes e aqui temos as tampinhas das lentes e aqui temos a presilha que você vai encaixar as lentes para elas ficarem fixadas no seu dispositivo, então por exemplo você quer fazer o efeito olho de peixe, o efeito fiche, então a gente vai pegar aqui a lente e vai rosquear ela aqui sem a lente macro, sem essa lentezinha aqui de baixo, porque senão vai dar problema, sem essa daqui, essa daqui é sozinha, então aqui a gente rosqueia ela aqui, vamos lá, rosqueando, pronto, rosqueou ela aqui, então vai ficar desse jeito como vocês podem ver essa presilhinha, então se colocarmos aqui no nosso dispositivo, vocês podem ver que ela fez o efeito olho de peixe, né? não sei se dá para vocês verem direitinho, aqui temos uma lanterna aqui, então vamos pegar aqui, por exemplo, o Moto E, se a gente colocar ele mais para cá vocês podem ver a distorção que essa lente dá, como vocês podem ver aí, né? Então vamos dar um exemplo aqui, aqui nesse canto vocês podem ver, minha mão está muito pequenininha, como vocês podem ver, se eu vir trazendo ela para cá vocês podem ver que ela ficou maior, então se a gente vir para cá, ela fica bem pequenininha, para cá fica bem melhor, fica bem maior, então esse é o efeito fisheye aqui, né? Vamos pegar algum outro exemplo aqui, não sei qual exemplo que eu vou dar aqui, vamos ver, por exemplo, essa caixinha aqui, essa caixinha aqui, ela está lá no canto, como vocês podem ver, e ela está com uma leve distorção, e ela está bem pequena, se a gente for trazendo ela para cá, ela vai ficando maior, aqui ela ficou maior, e tem uma distorção, que a parte do meio fica maior, né? Fica mais estufada, como vocês podem ver, e aqui nos cantos fica desfocado. É um efeito bem legal aqui para uso nos dispositivos, né? Então se a gente tirar a lente aqui, vocês podem ver a diferença que dá, né? Ela fica com bem menos zoom, como vocês podem ver aqui, é a lente, e se eu tirar, já deu muito zoom aqui na câmera, né? Então essa é uma das lentes aqui, então vamos desrosquear aqui essa lente, e vamos rosquear essa daqui. Opa, calma aí. Rosquear essa daqui primeiro. Bom galera, aqui eu tive um probleminha, lotei o celular, né? O cartão de memória. Então continuando aqui o vídeo, né? Então, Essa lente macro aqui, ela serve para você utilizar em modo de... Faz de conta que você... Faz de conta que você quer capturar uma... Alguma... Algum inseto, alguma coisa assim, você coloca ela aqui e dá zoom. Então, vamos fazer aqui o teste, né? Vamos... Colocar ela aqui. Rosquear ela direitinho, né? Então aqui, como vocês podem ver, ficou tudo embaçado, né? Ficou tudo embaçado a imagem aqui. É... No vídeo, né? Mesmo se eu tentar dar um foco, que nem eu tô tentando fazer agora, não vai dar. Como ela é uma lente macro, ela vai focar só nos mínimos detalhes. Então, como vocês podem ver, ela vai focar aqui, por exemplo, no meu dedo. Eu tô com o meu dedo aqui, ela vai focar aqui no meu dedo. Se eu pegar alguma outra coisa, por exemplo, esse pano aqui, e eu aproximar, como vocês podem ver, ela vai focar no pano, né? Nessa lente, nessa outra lente aqui de fish eye, ela vai pegar os mínimos detalhes da lente, como vocês podem ver aí. Então, é uma... uma lente bem legal, se você quiser fotografar insetos, ou algo do tipo, essa lente aqui é recomendável. Mas, se você quiser apenas, agora, que eu tirei vocês, viram que focou direitinho. Mas, se vocês quiserem apenas, com o ângulo de visão mais aberto, vocês colocam, essa daqui, por cima, dessa macro. Vocês colocam... Opa! Vocês colocam ela aqui em cima. Se o áudio estiver estourado um pouquinho, me desculpem aqui. Eu tenho que olhar um pouco pra baixo, pra fazer esse vídeo, né? Então, aqui, como vocês podem ver, está fixado aqui já. Então, aqui, se a gente colocar aqui, vocês vão ver a diferença. Viram? Ela abre bem mais, como, por exemplo, aqui, vocês não estavam vendo, essa lanterna aqui, né? Então, se eu tirar, vocês continuam sem ver. Se eu colocar, ela abre mais, o ambiente, né? Inclusive, dá pra vocês verem até um pedacinho aqui do... de um dos pés do tripé aqui, né? Da... da nossa câmera. Então, aqui, é... temos essas lentes aqui, né? Que essa macro é pra você fotografar coisas muito pequenas, né? Então, essa macro aqui, ela é muito boa pra se você quiser fotografar essas coisas do tipo, né? E tudo mais. Essa daqui já é pra fazer o efeito olho de peixe, que é o efeito que eu mostrei pra vocês. Vou até fixar ela de novo aqui, pra vocês verem como que fica o efeito olho de peixe aqui. Vamos lá. Pronto. Então, aqui está. Eu... Eu não sei se era essa que eu tinha colocado pro efeito olho de peixe. Acho que era. Ah, sim. Era assim. É porque eu tinha dado zoom na imagem, né? Então, aqui, se eu tirar o zoom da imagem, vocês podem ver que fica o efeito olho de peixe, né? Inclusive, aqui, fica muito distorcido aqui no canto, né? Então, por exemplo, eu colocar alguma coisa aqui, vocês podem ver que fica dobrado. Se eu trazer pro meio, já fica normal. Como vocês podem ver. Então, esse efeito olho de peixe, eu acho muito interessante, né? Pra fazer os vídeos e tudo mais. Inclusive, se eu tirar, vocês podem ver que vai dar um super zoom. Viram? Deu um zoom aqui. Muito forte. por causa que esse é o máximo dessa lente. Já essa daqui tem a milimetragem, tem uma outra, outro tipo de milimetragem que fica melhor aqui, né? Então, aqui está as lentes, né? Como vocês podem ver aí, essas são as lentes que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje e fazer uma análise aqui pra vocês. São essas três aqui para celular. Eu ainda não testei, mas deve funcionar para notebook ou webcam, né? Se você tiver aí, deve ser, deve funcionar alguma dessas lentes, né? Aí, depois eu vou tentar aqui na minha webcam do notebook aqui pra vocês verem, pra mim ver se funciona direitinho no notebook ou não. Mas, então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e também dessas lentes. Inclusive, não esqueçam, nunca esqueçam de usar esse clipe aqui que é pra vocês poderem usar as lentes. Se vocês não usarem esse clipe, não vai dar muito certo. Vocês terão que ficar segurando na altura da da lente da câmera e isso não vai ficar com resultado muito bom se você ficar segurando que nem eu estou fazendo aqui agora. Então, não fica um resultado tão bom, né? Mas, então, é isso aí, galera. Essas são as lentes aqui. É a lente macro, a fish eye, né? A olho de peixe e a lente que dá maior ângulo aqui, né? que é até aqui na caixa dela específica aqui, ó. Macro pra você ver os detalhes muito de perto. O fish eye, o olho de peixe, né? que é como que o próprio nome já diz, ela vai deixar a lente muito aberta e muito focada no centro, né? Como eu mostrei pra vocês. E aqui, a with angle que é a pra melhor visão, né? Seus vídeos, né? E tudo mais das suas fotos e vídeos aí. Mas, então, é isso aí, galera. Essas são as lentes aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso daqui é a tampinha, né? Das lentes pra você tampar pra proteger os vidros, né? Que aí você tampa aqui e protege os vidros, né? De riscos e tudo mais. Mas não é uma boa deixar isso daqui cair porque como é vidro quebra fácil, né? Então, aí aqui a gente tampa. Pronto. Tá tampadinho aqui. E se eu colocar aqui na câmera agora pra vocês não verem nada. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui! Se você não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilhe com seus amigos. Ative todas as notificações de nosso canal para não perder nenhuma atualização. Nos siga em outras redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades sobre nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dê um play em seu futuro profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho